Oi, pessoal, bora lá confeitar mais um bolo? Esse é um bolo de 15 cm por 10 de altura, com recheio de chocolate, tá? Eu peguei aí o meu bico pétala, o 104, bico pétala 104, hein, pessoal? E peguei o meu chantininha aí na cor azul, tá? O azul que eu usei aí foi o azul anis. O que que eu fiz, gente? Eu dividi aí a linha lateral do meu bolo em três, em quatro, desculpa. Dividi em quatro a lateral do meu bolo, porque vai ter quatro cores, tá? Passei aí o meu chantininho na primeira parte, dividi aí, deu dois e meio, né, pra cada cor que seria. E comecei a fazer aí as minhas ondinhas, né? Desculpa não ter mostrado aí a primeira parte, eu perdi aí o início de eu fazendo. Mas é isso aí, gente. Você vai encostar o seu bico pétala, a parte mais gordinha no seu bolo. Você tem que encostar mesmo, meio que riscando esse chantininho que a gente colocou aí primeiro no bolo, tá bom? Então, você vai fazendo um zigue-zague mesmo em toda a lateral do seu bolo. Parte fina pra fora e a parte mais grossa do seu pico pétala pra dentro, tá bom? Encostando no seu bolo. Agora, eu fiz aí da outra cor, que é a amarela. Eu usei aí amarelo damasco e um pouquinho de amarelo gema. Fiz o mesmo procedimento, gente. Passei o chantininho na cor, no fundo, e fui fazendo as ondulações em cima e também fiz três ondinhas. Ou com o verde eu fiz a mesma coisa. Pra mim, fazer essa cor verde, eu aproveitei o azul e o amarelo, tá? E fiz a cor verde. É, porque se você misturar o amarelo com o azul, vai dar verde. E só mesmo eu consertei o tom dela com um pouquinho de verde folha. Peguei aí também agora esse vermelho. Esse vermelho é o damago. Eu tô, assim, chocada o quanto ele pigmenta, tá, gente? Super rápido. É muito bom mesmo, tá? Vocês vão ver que eu fiz um pouquinho menos de ondinhas do vermelho. Por quê? Ele ia na lateral fazer a curvinha do bolo e fazer em cima. Então, por isso que eu fiz uma ondinha a menos do vermelho. O vermelho eu fiz duas ondinhas na lateral e continuei seguindo ele para o centro do bolo, tá bom? Então, gente, é tão simples esse trabalho, porém ele é um trabalho mais chatinho. Eu acho ele um pouco chatinho de fazer, porque você fica fazendo ondinhas, ondinhas. E eu sou uma pessoa, assim, bem perfeccionista. Tem algumas ondinhas que eu acho que fica meio estranhinha, mas é assim mesmo. Acho que essa é a segunda ou a terceira vez que eu faço esse tipo de trabalho, tá? Então, você vai fazendo a lateral aí e fazendo as ondinhas. Quando ele chegou quase no centro do bolo, os meus clientes gostam, gente, que eu mudo. Quando é assim, um trabalho assim, eles gostam que eu mudo a cor do centro do bolo. Então, é assim que ele ficou, gente. E ela colocou um topper e o bolo ficou lindo, tá? Foi do super-heróis, então ela colocou o topper do super-heróis. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Veja os outros videozinhos aqui, tá, pessoal? Cheio de vídeo bacana.